A gente volta para falar de uma notícia importante, os idosos com 77 anos ou mais receberam hoje em Sorocaba a segunda dose da vacina contra o coronavírus. O Esdras Pereira acompanhou esse momento tão especial, hein? A segunda dose da vacinação para idosos de 77 anos ou mais aconteceu em quatro pontos de Sorocaba nesta quarta. Nossa equipe acompanhou o drive-thru no Instituto Humberto de Campos. De tarde, o movimento era tranquilo. A expectativa era de que, nos quatro locais, 2.455 pessoas recebessem a dose complementar da Coronavac. Dona Ruth, de 78 anos, foi trazida pelo filho Guilherme. Embora a gente saiba que não devemos descuidar depois de tomar as doses, mas a gente já fica um pouquinho mais tranquila, né? Porque se sente um pouco mais protegida. E se o Guilherme teve esse prazer, imagina a Fátima, que foi motorista em dose dupla. Trouxe o pai, seu Massal, de 78 anos, e a sogra, dona Elza, de 77. A gente fica muito feliz, né? De poder estar vacinando já a segunda dose, graças a Deus. Dá mais esperança, né, Fátima? Com certeza. Leandro registrou a mãe, de 77 anos, recebendo a segunda dose. Momento especial para a deixar de recordação. É muito importante, né? Acho que a vacina tem que estar disponível para todo mundo que tem, né? Começou pelos mais idosos, né? Eu fiquei também de quarentena, já tenho 51 anos e estou aguardando a minha vez agora, né? E dona Zélia resumiu o que representa a vacina. Vacina representa a salvação do mundo. A cada dia de vacinação, a gente vai conhecendo novas histórias de felicidade e esperança. E com a segunda dose, os nossos idosos começam a repensar sonhos que ficaram para trás nesta pandemia. Meu sonho? Ai, eu quero abraçar meus netos, beijar, ir para a igreja, ver meus irmãos. Vamos voltar a bailar.